E os bichos ali? Não dá. Eu pego essa mão queira. Eu tenho que tirar a peça. Olha aí. Vai pra ela. Vai fumando tudo, ó. Olha os bancos negros lá na frente. Vai buscar lá. Olha os bancos. Essa palhada. Olha lá o carro passando. A sirena lá vermelha. Expulsuda. Vai pra cá. Neguita? Aê neguita. Vai pra cá. Vai pra cá. Vai pra cá. Obrigado.